Posso chamar o menino de Xuxinha? Eu não sei o meu nome. Filho de Xuxinha lá na Vila Sorvão, que está completando o ano hoje. Bota os parabéns pra Luiz Otávio. Parabéns! Parabéns! Parabéns pra Luiz Otávio! É isso aí! Parabéns, Luiz Otávio! Parabéns, Xuxinha! Não, Luiz Otávio não era mais, mas essa tatuinha era bom. Valeu, Beto! Isso aí, por daqui de noite. É o programa de sindicato. Bom, Rodrigo Lehmão tem aí os parabéns pra Luiz Otávio. Agora fizeram o aniversário, que o professor foi no Chambulinha, tomou o sindicato pra comer um pedaço de bolo, né? É levar um presente. Olha aí a coisa. Mas parabéns aí a Luiz Otávio, né? Filho da nossa amiga Xuxinha. Não sei se ela vai ficar... Aí o Rafael botou a Xuxinha. Júnior e André lá em Vertente. Júnior e André lá em Vertente. Vertente tá em peso também, escutando o programa. O Monsenhor, o Dedé, presidente. Foi eleito presidente. Parabéns, Dedé, presidente. Aí foi reconduzido o povo. Escolheu o Dedé. Só queria o Dedé lá e pronto. Olha aí, Luiz Otávio. Aí, Luiz Otávio. Legal, legal. Parabéns. Muitos anos de vida.